E aí, gente, tudo bem? Se você ainda não conhece meu canal, já se inscreve aqui embaixo e ativa as notificações que hoje eu vim falar um pouquinho sobre enriquecimento ambiental e ambientação com cano de PVC. Eu sempre usei canos dentro da minha gaiola e desde um tempo pra cá eu notei que essa parte da porta eu não utilizava ela pra basicamente nada, assim como a outra lateral da gaiola, que eu não consigo enriquecer ela de uma forma que seja realmente útil, é sempre onde ficam os ganchos presos e tudo e o máximo que eu consigo pôr é uma escadinha ali que elas só usam pra passar. E aí eu tava vendo uns vídeos e tive a ideia de fazer com essas conexões de PVC. Eu usei um T de 100 milímetros, o diâmetro aqui, uma conexão em Y, outro T e um joelho. E dá pra usar de 75 milímetros também, mas eu prefiro de 100 porque eu tenho uns ratos meio grandinhos, assim. Essa nem é tanto, mas tem outros que não passam tão bem, assim, igual essa conexão aqui, ela é de 100 para 75. Então aqui fica meio apertadinho e cabe um rato só. E como eles gostam de dormir tudo amontoado, né, aí não é muito interessante ser muito pequeno. Pra prender eles na gaiola, eu usei gancho pera, né, eu fiz um furinho com ferro quente e coloquei o gancho. E eles adoraram, porque eles ficam o dia inteiro aqui entrando e saindo e dá pra usar como enriquecimento ambiental também. Não só a ambientação da gaiola. Você pode esconder comida, colocar outras coisas, tudo pra eles irem explorando e achando. E é muito importante que a gente tenha uma ambientação com cano na gaiola, porque os ratos na natureza, eles cavam túneis e adoram andar em lugar apertado e túnel. E na gaiola a gente não consegue proporcionar uma terra de qualidade que eles possam fazer túneis, né, tanto por logística, não dá pra fazer, tanto por higiene e tudo mais. Então essa é uma ótima opção pra quem quer ambientar a gaiola de uma forma certa e permitir que eles expressem o comportamento natural também, que é de passar em túneis e fazer aquele circuito todo. Dá pra fazer um circuito bem maior do que esse, né, você pode acoplar outros canos aqui, igual que eu coloquei essa escadinha aqui, quando eu fecho a porta ela já se conecta com a rede e essa saída vem pra cima do andar. E a gaiola dos machos eu coloquei outros também. Então é muito interessante, muito fácil. Pra fazer a limpeza desses canos é muito, muito, muito simples. Primeiro que é só a manutenção, né, diária ou de dois em dois dias, é só você passar um papel toalha ou então um paninho dentro que já tá limpinho. Ou então quando você quiser fazer uma limpeza mais pesada, você faz um balde com hipoclorito a 1%, coloca eles lá dentro, tá pronto, matou todas as bactérias e eles estão limpinhos. É um tipo de enriquecimento barato, fácil e de fácil limpeza, que é um dos pontos mais importantes, né. Eu pensei em fazer também, no fundo da gaiola, fazer um circuito bem legal, cheio de curvas e tudo. Eu ainda não fiz porque eu uso o fundo todo como bandeja, né, pra elas fazerem xixi e cocô. Então eu acho que ia sujar muito, assim, os canos, então eu preferi fazer de pendurado na porta. Tanto na porta, eu vou fazer do lado aqui na gaiola também, nessa lateral que não tem muita coisa. E dá pra ir intercalando com esses puleiros flexíveis, o puleiro flexível da Fairplast que eu tenho aqui, muito bom. Inclusive eu venho pra minha loja. E se você ainda não conhece minha loja, acessa aqui embaixo na descrição o link. Tanto na Shopee quanto no meu site, chama Ratatube Story. Lá você encontra tudo que o seu rato precisa. Desde enriquecimento ambiental, redes, forração, ração também. E os preços são ótimos. O vídeo foi esse. Não esquece de me seguir aqui no Instagram, tá. E fica aí vendo eles na descoberta desses canos quando foi a primeira vez que eu coloquei. Vou deixar um videozinho dos machos e das fêmeas pra quando eles estavam conhecendo os canos que eu coloquei e descobrindo esse novo enriquecimento. E agora eles não saem daqui de dentro. Eles adoraram. E agora eles não saem daqui de dentro. 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 E agora eles não saem daqui de dentro.